Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para dar mais uma aulinha para vocês Eu vou falar, vou explicar para vocês Como é que funciona o esquema aqui do capotrache Todo mundo aqui, às vezes tem a curiosidade de saber Pô, para que serve o capotrache, né? Então vamos mostrar É muito simples, tá? A função principal dele É você encontrar dentro da cifra que de repente você pegou para tocar Encontrar o tom legal para você poder cantar a música que você está aprendendo Então vamos dar um exemplo aqui Se você pegar aqui Vou pegar aqui, ó Hoje eu estou dando uma aula De violão Aprenda a usar seu capotrache No braço do seu violão Aí vamos supor Que aí a pessoa vai pegar aqui Vou tocar aqui Vou botar o capotrache na primeira Então você vai mudar, ó O tom do violão, ó Hoje eu estou dando uma aula De violão Aí vamos supor que o cara tem uma voz diferente Vai tocar aqui e bota na segunda, ó Hoje eu estou dando uma aula De violão Entendeu? Então dependendo do tom da pessoa Vamos botar aqui, ó Quinta casa Hoje eu estou dando uma aula De violão Aprenda a usar seu capotrache No braço do seu violão Entendeu? Então Essa é uma das Das funções dele É justamente Mudar o tom Para que de repente a pessoa consiga cantar Então vamos supor Não necessariamente Quanto mais você desce aqui Mais agudo que você tem que cantar Entendeu? Tem muita gente que tem Várias tonalidades de voz diferentes Então o cara vai se adaptar Onde for melhor para ele Então tipo assim Se o cara tem uma voz muito grossa Tipo Hoje Quer ver? Hoje eu estou aqui dando uma aula De violão Entendeu? Então tipo assim O cara vai buscar o tom Que vai encaixar melhor para ele ali O cara tem uma voz grossa Hoje eu estou aqui dando uma aula De violão Aprenda a usar seu capotrache No braço do seu violão Entendeu? Então não necessariamente Quanto mais você descer Você vai ter que cantar mais agudo Não Todo tom ele tem um grave E tem um agudo dele Entendeu? Então tipo assim Por exemplo Eu posso pegar aqui Hoje eu estou dando uma aula Hoje eu estou dando uma aula Hoje eu estou dando uma aula De violão Entendeu? Então como Eu estou dando um exemplo assim Como eu tenho a facilidade De pegar vários Várias tonalidades com a minha voz Só estou dando um exemplo De como é que funciona O esquema do capotrache Então por exemplo Pegar aqui Uma das minhas músicas lá Outra função É você de repente Substituir uma pestana Indesejada Vamos supor que você não está afim De pegar uma pestana Aí você Pô caramba Como é que eu vou fazer Para mudar o tom aqui E substituir a pestana Vou dar um exemplo aqui De uma música minha Ela começa no bico lá Tem um facendo no menor E cai no D-Log Só queria comprar A lua Pra poder Morar Com você em paz Só queria comprar Uma estrela Pra brilhar No nosso jardim lunar E assim vai né Então Você vê Essa minha música Blues Lunar Tem o facendo no menor Aqui Então os popôs Caramba Facendo no menor Aqui e tal Estão me complicando Um pouco a vida Aqui e tal Pô Estou a fim de pegar Essa música No tom original Né Nos tom que eu estava tocando Aí você vê aqui Ó Facendo no menor Então se você for olhar aqui Onde você Está colocando a pestana Se a gente bota o capo atrás Nesse lugar Aqui ele passa a ser Como se fosse um E menor Né Então a gente pega aqui Então vamos lá Vamos botar o capo na segunda Né Aí a gente vai mudar Os acordes Do capo na segunda casa A gente já substituiu Uma das pestanas ali Então a gente pega aqui Ó Eu só estou dando um exemplo Aí você vai testar Você vai testar Mudando as tonalidades Né Até nos próprios sites de Cifras Tem lá Mudança de tom Aí você procura lá Às vezes tem um tom Que não tem Não tem De repente A pestana lá Né Aí você vai procurar No braço do violão Um local onde vai se adaptar Igual ao som Que você estava ouvindo Originalmente Então ó Se a gente muda então Estava aqui no original Lá Mi Passa o som Menor E Menor Aqui a gente vai fazer Começando aqui A gente muda para Sol Ó Tá vendo? Mesmo Sol Ré Mi menor Que era onde era testando Um tom Só queria comprar A lua Pra poder Morar Com você em paz Só queria comprar Uma estrela Pra brilhar No nosso jardim lunar 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 No nosso jardim lunar Entendeu? Então você vê Fica Eu tirei uma pestana Não queria Mudei os acordes E Fiquei na mesma tonalidade Que seria da música original Entendeu? Então você vê Que as vezes Pode reparar Que muitos artistas Usam Usam capotrache Ora Ou pra Fazer uns acordes Mais fáceis De repente Substituindo alguma pestana Ou até propriamente Pra voz mesmo As vezes o cara não quer forçar É É É A voz Em determinado ponto Da música Ele procura um local Aqui no braço do violão Onde Ele vai ficar Confortável Pra poder cantar De repente Dar subida de tom Assim Ou descida de tom E É E não forçar muito É A garganta Entendeu? Então essa É a função do capotrache Por isso que é importante Você ter um capotrache Pra você É Poder É Se virar melhor Com violão Entendeu? Você vai ter Mais opções Mais facilidade Pra poder Tá tocando E cantando Ok? Então é isso aí Até a próxima dica Até a próxima aula Um abraço pra todos aí Tchau